Ahahahahahahah Sucesso E o Cuscuz da Bahia Toma que eu só boto pra ela, fica na viagem Eu que tô botando pra ela, fica tranquona Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem Toma, toma Toma que eu só boto pra ela, fica na viagem Eu que tô botando pra ela, fica tranquona Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem Ela tá, mexe, dança, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Segurou, 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 segurou 719 819 24 94 A TMIU, cê pra os sons Quebra, ó, toma que eu só boto pra ela, fica na viagem Eu que tô botando pra ela fica tranquilo Alô, Gibi! Sistema paga o trevo, bebê! Alô, RDD! Aquelas coisas! Eu que tô botando pra ela fica tranquilo Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem Ela tá vigilo, toma, toma, toma Agora toma, toma, toma Toma, toma, toma Atenção minha família do Atocha! Atenção minha família do Atocha! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu não nego de jeito nenhum, jamais Alô, porrada! Ai, eu não nego pra chucar nenhuma Eu não nego pra chucar nenhuma Eu vou botar na pequena e grandona Vou botar na gente e na ladrão Eu, eu não nego Esse som é pra pequena e pra grandona Esse som é pra chucar nenhuma Ai, eu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma a estolacha, vai bater na estolacha Uuuuuh! E aí Isaac gosta Segurou, segurou, segurou